Legal, não disse que o intervalo seria rapidinho, gente, essa semana é a semana dos namorados, tá todo mundo muito romântico, né? Comércio cheio de corações nas vitrines, pessoal, é bom, gente, é bom comemorar o dia dos namorados, sabia? É bom, mas é bom ser um bom namorado o ano todo e uma boa namorada o ano todo também, né? É como o dia das mães, dia dos pais, é muito bom se comemorar, mas o grande lance é você ser um bom parceiro, uma boa parceira o ano todinho, né? A gente briga, não tem como não dar umas discutidinhas, se bem que tem casal que diz que não briga, né? Já tá seis anos juntos, nunca brigou, né, Irineu? Olha que coisa louca, tomara que continue assim, viu? Muito bom, olha, vamos chamar aí os micos dos famosos? Mico é uma coisa que a gente passa todo dia, quem que nunca passou um mico na vida, atire a primeira pedra, não é verdade? E os famosos também passam micos, e nas curiosidades dos famosos dessa semana, a gente vai trazer alguns micos de alguns famosos, vamos liberar os micos dos famosinhos! Virar piada na internet é fácil, e se tratando de um famoso então, mais ainda! Vamos conferir agora os sete piores micos dos famosos. O William Wack passou vergonha na bancada do Jornal da Globo ao chamar acidentalmente a repórter Zelda Melo de Zelda merda. O caso foi um dos micos e gafes do telejornalismo mais comentados da internet. O músico de 39 anos está em coma profundo. Zelda Merda, Zelda Melo, o que dizem os médicos? Está em coma profundo. Zelda Merda, Zelda Melo, o que dizem os... está em coma profundo. Zelda Merda, Zelda Melo, o que dizem os médicos? Os médicos dizem que o coma... A renomada atriz global Susana Vieira pagou o mico como cantora. Em 2011 ela foi ao Domingão do Faustão lançar seu CD musical. Porém, o resultado foi um desastre. Ela desafinou e virou piada nacional. A apresentadora Xuxa Meneghel é uma das famosas que pagaram micos no Twitter. Após ser criticada por internautas por um erro autográfico da filha Sasha na rede social, Xuxa usou 140 caracteres para brigar com seus fãs e depois abandonou o microblog, causando constrangimento na web. O astro internacional de cinema George Clooney também já foi um dos famosos que pagaram mico no início da carreira. Em busca do estrelato ele aceitou o convite para participar do filme O Retorno dos Tomates Assassinos. Ele se arrepende e confessa que errou ao aceitar esse convite. Os micos de Ana Maria Braga são bastante conhecidos pelos brasileiros. A apresentadora do Mais Você leva com bom humor suas gafes e micos cometidos. Os micos de Ana Maria Braga são bastante conhecidos pelos brasileiros. A apresentadora leva com bom humor os micos e gafes cometidos, como por exemplo, no dia em que se empolgou e ao sentasse em uma cadeira levou um tombo e foi para o chão durante um café da manhã com famosas. Uma das famosas que pagaram o mico no Instagram foi Barbara Evans, que ao exibir a tatuagem feita em homenagem à mãe Monique Evans em sua conta na rede social, virou motivo de piada nacional durante dias na internet. Apesar da maquiagem ser uma ótima aliada da beleza feminina, a atriz Fernanda Vasconcelos não soube usá-la a seu favor, pois na hora de disfarçar as olheiras, ela aplicou o corretivo de maneira errada e pagou o mico no evento em que estava presente. Bacana, tá aí então os micos dos famosos? Eu sou uma famosa que eu vivo pagando mico, gente. É, tá pensando o quê? Todo mundo paga mico na vida, um dia. O Giovanni olha e ri, né, Giovanni? Já passou mico, Giovanni? Alguns, né? Alguns. O bom do mico, gente, é você se divertir com ele. Depois que você paga, você dá uma, né, porque senão não tem nem jeito de continuar. Os micos dos famosos nas curiosidades de hoje. Vamos falar aqui do doutor Admilson Luiz Rosa, lá da Clínica Exata, vamos? Nosso apoiador aqui no programa, aqui na TV UP, ele é especialista em implantes dentários. E se você tá precisando então de um implante, quer melhorar a sua qualidade de vida, a sua autoestima, né? Tem gente trichinha porque tá com aquele dentinho estragadinho, precisando de um conserto. Você precisa de uma atitude, você precisa ir até o consultório, fazer uma avaliação, um orçamento. Então, doutor Admilson Luiz Rosa, vamos mostrar aí o VT dele? Nós temos as informações, inclusive o telefone pra você ligar e agendar. Doutor Admilson Rosa. Experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutor Admilson Rosa. Implante dentário ao seu alcance. Tá certo. Então tá aí as informações lá do doutor Admilson, o telefone. Amanhã cedinho você pode ligar e agendar um horário com ele. Fala que assistiu a gente, que ouviu, que viu ele aqui, né? A propaganda dele, o recadinho dele, que ele vai dar um jeitinho de te incluir, te colocar lá numa consulta, tá certo? Um abraço pra ele e toda a família que tá sempre nos assistindo. Vocês se lembram, algum tempo atrás, que veio aquela turma aqui, ó, da... Falar sobre... Sempre eu esqueço, gente. Eles vieram aqui pra falar sobre as hortas em água e hidropogenia. E eu falei que a gente queria ir lá em Cruzeiro do Oeste fazer uma matéria pra ver de pertinho, porque na época que eles estiveram aqui, nós tivemos só fotos dessa hidropogenia, né? E que a nossa equipe teria interesse em ir lá em Cruzeiro do Oeste e fazer essa matéria pra ver de perto. E a Lilia foi lá. A Lilia foi lá em Cruzeiro do Oeste, na propriedade do Roberto. O Roberto esteve aqui na ocasião, inclusive, e fez uma matéria muito bacana sobre hidroponia. Vamos lá? Vamos liberar e assistir essa matéria. Olá, Marta Costa! Olá, pessoal de casa! Vocês já ouviram falar da hidroponia? Uma palavra um pouco diferente, né? Mas nós estamos aqui na propriedade do Roberto e ele e o Renan vamos estar falando um pouquinho mais sobre esse projeto que acontece aqui. Vamos lá? Estamos aqui, então, com o Roberto Tomaz. Tudo bem com você, Roberto? Tudo jóia! Eu queria saber, primeiramente, o que é a hidroponia? A hidroponia é um sistema de plantar as verduras na água. Tem uns canos que já é próprio, furado pra isso. Ela não é no modo convencional que a hortaliça vem plantada na terra, nos canteiros, e sim nos canos. Só vai utilizar água, água com fertilizantes. Você teve essa ideia pra usar na sua propriedade como? Ah, essa já é uma tecnologia até bem antiga, já, a hidroponia. Só que no campo, a gente que tem compromisso com o mercado, no campo a gente já tinha muita perca, né? E a hidroponia, ela tem menos perca. Ela só precisa de mais investimento pra montar ela, mas... Depois dela montada, ela vai ser... Ela tem bem menos perca. Então, por isso, a gente tá optando em transferir do modo convencional pra hidroponia. Aí você procurou ajuda, assistência da incubadora da economia solidária? Como que foi? Isso, isso. Até já há muitos anos a gente já tinha esse sonho de estar experimentando. Só que como a gente não sabia nem por onde começar, então a gente não tinha montado. Daí, através da incubadora, do Max, dos meninos, aí a gente, eles se propuseram, né? Esse desafio pra gente de estar montando a hidroponia. Aí me ajudaram, vieram aqui comigo, e a gente montou e já tá funcionando bem, já. Mas você apresentou o projeto pra eles, deu a ideia, ou eles vieram até você? Não, não. Eu já tinha a ideia em mente, né? Já tinha a ideia em mente, só não sabia como fazer funcionar, sistema de estalar, sistema de adubação na água. Então, isso aí a gente não sabia. Daí eles foram, se informaram, tudo, e vieram, e daí a gente começou a trabalhar junto. Mas e você continua plantando outras hortaliças? Sim, sim. A gente ainda planta, ainda no... Porque pra fazer essa transferência de você parar totalmente de produzir no modo convencional, tem que ser aos poucos, porque é muito caro o sistema, né? Então você vai, todo ano, você diminui um pouco na terra e aumenta na hidroponia, só na água. Mas e como que você faz pra cuidar aqui? Ah, a endroponia, ela é um modo bem mais fácil de cuidar. Ela é quase toda automatizada, você só tem que estar corrigindo a adubação da água, e então ela exige menos cuidado ainda do que no modo comum. E como que funciona essa adubação da água? Ah, as adubações já vêm praticamente prontas, né? Aí você coloca na água, tem um aparelho que você mede essa adubação na água, e aí todo dia você vai corrigindo essa adubação abaixo, porque as plantas vão sugando essa adubação da água, aí você vai todo dia corrigindo essa adubação. E a hidroponia mudou aqui na sua propriedade? Deu algum lucro maior? Como que foi? Ah, com certeza, né? Ela já diminui, ela só vai ter o custo alto só pra montar ela. Depois, o custo pra ela funcionar é bem melhor do que no modo comum, né? Então, depois que ela se pagar, ela com certeza vai dar mais lucro. E faz quanto tempo que você tem a hidroponia aqui na sua propriedade? Ah, acho que já tem uns seis meses já que a gente tá com a hidroponia. E agora nós estamos aqui com o Renan, ele que está no quarto ano de Aérea Civil da UEM, e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto da incubadora que está aqui fazendo na propriedade do Roberto. Renan, como que vocês começaram com esse projeto aqui? Bom, partiu da ideia do produtor, né? Ele que é um parceiro da incubadora, quando a gente precisa de alguma ideia de agronomia sobre a terra, sobre mudas, ele dá essa assistência pra incubadora. Aí ele chegou com a ideia que queria montar a hidroponia, mas não sabia como, como manter, etc. Aí a gente veio fazer uma assistência pra ele, e ele mencionou que tinha procurado já empresas que fazem o equipamento, montam a estufa, etc. E era muito caro pra ele, né? Então a gente teve a ideia de montar no menor custo possível. Então a gente usou cano PVC, bomba que ele já tinha, então foi bem econômico mesmo a ideia. E vocês montaram a estufa ou a estufa já tinha? Não, essa estufa já era a dele mesmo. Aqui era só pra mudas. Era uma estrutura só pra mudas. A ideia dele era montar num pedaço de terra lá embaixo, sem estufa, mas a ideia da hidroponia é isolar de insetos e pragas pra não usar veneno, pra ser uma cultura limpa, né? Então aí ele falou, ah, então vamos disponibilizar um espaço aqui na estufa e fazer aqui dentro mesmo. E como aconteceu o processo de montagem aqui, da hidroponia? Em partes foi a gente, nas horas vagas da faculdade, vinha, cortava, emendava os canos, media a caída da água. E em partes ele contratava pessoal pra fazer, pra ir continuando o trabalho, né? Pra terminar mais rápido. E como que funciona? A água passa pelo cano, como que é? Sim, tem um reservatório inicial, né? Aí a bomba joga a água pro início da bancada, que é a parte mais alta, e por gravidade a água escorre de volta pro reservatório. E essa água é reaproveitada? É reaproveitada, é um ciclo, ela vai e volta, vai e volta. Claro que ele tem que reabastecer com nutrientes e água, porque a planta fica com a porcentagem. E o que mais tem dentro do cano? Do cano, ele usa as mudas com substrato, né? Que é o que ele sempre usou. O ideal seria uma, tipo uma espuminha, que ele adiciona a semente dentro. Como ele usa o substrato, fica muito resíduo dentro do cano, então é necessário que ele lave periodicamente a bancada. Fora isso, só a água mesmo, com os nutrientes. E quem são os alunos responsáveis disso a partir da incubadora? Bom, toda a equipe da incubadora participou, né? De inicial, quem conversou com eles sobre montar foi eu e o Gabriel, mas todo mundo participou. Inclusive na grande, que teve uma demanda maior de pessoal e todo mundo veio. E esse projeto significa bastante coisa pra vocês? Ah, com certeza. É uma experiência muito grande que fora da vida profissional depois vai valer a pena. Tá aí, então a gente conhecendo um pouquinho mais sobre esse processo, que inclusive ajudou muito a vida dessa família aí. Na passagem deles aqui pelo nosso programa há algum tempo atrás, eles falaram de como a vida melhorou depois dessa técnica aí na vida deles, na roça deles, na horta deles, né? Muito obrigada, viu, Roberto? Um grande abraço a você, toda a sua família e continue assim, investindo, crescendo, prosperando. Um abraço especial a todos aí de Cruzeiro do Oeste. Vamos rapidinho para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho com mais informação e diversão para toda a família que se reúne nesse horário para assistir o nosso programa. Uma boa noitinha e boas-vindas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho